Música Adnê, Adnê, Adnê Não, tá muito podre isso Tá muito podre isso, a gente corta depois Temos um e-mail da Ana de Goiânia Gostaria de saber do que você acha das mulheres no trânsito E falar sobre os problemas de trânsito no Brasil Aí Bento, o negócio é o seguinte Eu acho assim, que sem machismo as mulheres atrapalham no trânsito Eu separei aqui uns argumentos que comprovam isso Sempre tá um trânsito tudo parado, você não sabe porquê Porque tem uma mulher lá na frente fazendo o seguinte Ela sempre atrapalha, porque quando o sinal abre ela não vê Porque ela tá retocando a maquiagem Ou ela fala pro namorado dela assim Amor, me dá um beijo daquele bem longo, vai Aí dá um beijo bem longo Ou mandando uma mensagem Ou procurando uma coisa dentro da bolsa Mandando uma mensagem no celular Ou ouve uma música no rádio Essa é a minha música Eu lembro do Paulo Henrique Chora e para tudo Ou ela não precisa nem tá dirigindo pra parar o trânsito Passa aquela gostosa, os caras param e falam Que isso hein meu Que isso que saúde hein morena Que isso, tá louco Aí fica aquele trânsito É verdade Mas eu não tenho carteira de motorista E nem dirijo Você foi aprovado por quê? Foi Eu larguei a baliza com a seta de mão Não O freio de mão engatado Passei de 40 quilômetros também Que merda Tinha que ser 40 por hora Naquele fundão lá E seta Seta É porra, é doente A seta do mal né Aquela baliza Você tem que dar umas setas toda hora Nem sai do lugar Você tem que dar uma seta E a primeira seta Eu simplesmente esqueci né De dar Tá aí Realmente Esse desabafo do Bento de Bento Não sério Eu vivo escutando que mulher Chega lá e chora Não foi reprovada Chora Não me reprova O cara vai lá Tudo bem meu amor Se eu fizesse isso Chama um segurança Mentirar Um troço desse Não funciona Um e-mail outro aqui Meu querido Bento Da Pathy de São Paulo Adinei Será que você faria um traficante do Rio Com um sotaque inglês britânico? A gente pode fazer essa dupla aí né Você não faria isso Oi Bento Vamos bombar o X9 aqui Vamos matar ele Yes Lovely Lovely Master Oh yes really Where is the light I want a bomb Do you do on fire Do you have the bomb Oh yes I do Yes Should we shoot him Should we shoot him Oh yes Should we shoot him Right now really Because here In the In the deutsch complex You know The german complex We are the owners here Oh yes Lovely Lovely Ta aí Ta pra você Pathy Realmente Ta aí Ta muito bacana Conversa entre traficantes britânicos Você ficou Queria precisar que você me desse uma palinha de como seria o jornal do TPM Mulheres Fuziosas As pessoas Boa noite Eu engordei um quilo Tá Eu tô por aqui nessas pessoas Se você Muda de faixa e não bota a seta E bate no carro dos outros É Aqui pra você Tá Você saco Sua pele Aliás Você viu minha filha Eu nem ia falar nada Fica aí falando demais Sempre com esse blá 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 Entendeu Pelo menos meu marido não me trai de noite na Lapa Deve ser porque você é fria O que? Fria e vagabunda O que eu sou? Fria e vagabunda O que eu sou? Fria e vagabunda Ah tá bom gente Vamos ver agora uma reportagem sobre a Benta Ribeira Quando ela fazia uma tal novela A gente selecionou umas cenas É mesmo Umas cenas É Tá pra mostrar pra vocês Muito comprometedoras aliás Não é seu vento Olha eu sei de vários segredos seus Tá legal Tá legal Olha tá legal Se pelo menos você vestisse Tomar calça jeans Que não se tivesse desgastada pelo tempo Ai você tá horrível O que que eu tô horrível? Eu nem falo com você Você tá gorda Você está gorda Eu tô boa Ah Gorda Hello Hello Não sei eu que moro no Trianon Comendo comida ruim não Tá Tá bom Eu não acredito Tá bom Naquele parque cheio de michela na frente Galera você deve ter arrumado o seu marido Naquele parquezinho do Trianon lá em frente Aqueles michéis lá Eu gosto tanto de você Eu também Alguém tem um chocolate? Hein É isso aí O jornal da TPM muito bom também Não Ok Isso foi bacana É pra isso que serve a edição Muito bonita a canção Muito bacana Como é que é a pegada da canção Você fala sobre coisas que estão acontecendo É coisas que acontecem É tipo assim Frio, frio Vai, vai Frio, 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 frio Eu estou sentado aqui com frio Um computador está ligado Aquela coisa tem um monte de dado Aquele cara Aquele cara Fiu Adnê Toca violão no frio E todo mundo sente muito frio Porque aqui é bastante frio Aquele cara Jogou um dinossauro no chão Muito bonita essa improvisação Eu queria parabenizar também ao estagiário que afinou esse violão Está de parabéns, querido Bento, foi um prazer conversar com você O tempo é curto, o tempo urge Tomara que eu Pô 15 minutos e volta amanhã Valeu, galera Tchau, tchau Até mais Tchau 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 Tchau